Fiat Amazonas Santana também é um lugar de você comprar semi-novo, são vários no estoque e olha, preço imbatível, quero que você arrebente, Marcião. Condição imperdível, vem pra cá os melhores semi-novos do mercado, hein? E olha aí o sol refletindo no seu carro novo, começando com o Sandero. Sandero 1.6, Dinamic 2015 por R$ 33,900. Do lado, Sonic. Sonic Hatch 1.6, 2014 por R$ 30,990. Tem Dunster aí, Marcião? Dunster 1.6, Expressão 2015 por R$ 39,990. O que mais? Nós temos essa HR-V aqui, automática EX 2016 por R$ 66,990. Esse Corolla também tá lindo, hein? 2017, automático. Corolla XEI 2017, automático, carro maravilhoso, R$ 72,990. Aí você falou que queria um carro zero quilômetro emplacado, que é um ótimo negócio hoje em dia. Dunster. É uma Dunster 1.6, Dinamic 2019, emplacada, R$ 68,990. Ótimo, anote o endereço. Avenida Santos Dumont, R$ 2260. E o telefone? 2888-3000. Fiat Amazonas Santana, em frente ao Campo de Marte, seu seminovo tá aqui também, novo em Folha.